O mercado de patrimônio no Brasil se divide em private, alta renda e varejo. Os dados market share, no segmento de alta renda, onde é o ganha-pão, onde a XP é muito boa, que é o cliente que tem de 50 mil a 3 milhões, a partir de 3 milhões, 5 milhões, você já está na categoria private. Os dados market share são bem altos, mas ele tem tido mais dificuldade ao longo do tempo de navegar em outras piscinas e outros aquários. Então eu vou dar um exemplo do mercado private. O BTG tem uma estrutura de private de mais de 300 funcionários, como um escritório pela América Latina, escritório em Portugal, escritório na Espanha, escritório na Suíça. Então é uma estrutura muito grande que o XP ainda não conseguiu replicar e criar. Hoje o BTG tem sido muito capaz de pescar nos dois aquários. A gente tomou essa decisão por ter um valuation compatível e ter mais oportunidade de crescimento por estar pescando em dois aquários.